Pois é, pessoal, vamos falar sobre a moça que queria tomar várias cervejinhas no carnaval e daí furtou vários celulares num bloquinho, coisa mais normal do mundo. E olha só, vou falar pra vocês, não vai pegar nada pra ela não, tá? E depois eu vou falar também sobre a menina da fila do beijo, da barraca do beijo, e vou falar do lucro da Globo no carnaval, que foi um fiasco. Então vai ser um segmento aqui sobre carnaval. Pra gente encerrar esse assunto, eu nunca gostei muito de carnaval, mas a gente encerra o assunto aqui, porque tem uns pontos interessantes nessas histórias aqui, né? Essas notícias foram sugeridas por discurso da Dilma em Mandarim, Lula não usa control e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso aqui que aconteceu lá em São Paulo, né? A moça estava andando num bloquinho e a polícia desconfiou dela, ela ficou nervosa. A polícia prendeu ela ali e verificou que ela estava, de fato, com 13 celulares guardados na roupa, assim, por conta de... ela estava fazendo trabalho ali no bloquinho, né? E coisa e tal, furtando os celulares e coisa e tal. E aqui fala que... ela confessou que os telefones foram furtados em um bloquinho, né? de carnaval e falou que... debochou dos policiais, pediu para eles fazerem os trabalhos sem agressão, porque ela já está detida, ela não ofereceu resistência, teve os 13 celulares tirados da roupa, um a um e coisa e tal. E por que ela fez tudo isso? Bom, porque eu imagino que ela já teve a dica do direito, né? Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai assinar um termo circunstanciado, vai ter que pagar a cesta básica para alguém e pronto. Não vai haver um dia de cadeia, na verdade, né? Porque se você olhar aqui o crime do furto, o crime do furto está meio que configurado aqui subtrair para si ou para o trem coisa móvel alheia, né? Foi o que ela fez, pena de reclusão de um a quatro anos e multa. E um a quatro anos, vocês sabem, no Brasil você faz ou faz surcia, ou faz... Como é crime não violento, né? Pode ir para o G-Crim, então vai para o G-Crim. Não foi violento, ela só furtou, ela não roubou nada, não ameaçou agredir ninguém. Então, no final das contas, vai para a G-Crim, ela pode fazer transação penal, pode fazer surcia, pode fazer um monte de coisa. Se ela for primária, se ela não tiver antecedentes criminais, ela não vai ver nem um dia de cadeia, né? Pode ter ficado detida por flagrante ali na hora, mas em seguida já vai ser liberada. O advogado dela rapidamente consegue um habeas corpus para tirá-la de lá. Então, ela sabe que no final das contas não dá nada. Essa é a verdade no Brasil, tá, gente? Furtar celular não dá nada mesmo, né? Eu acho que devia dar, eu acho um absurdo esse negócio de furtar celular. Roubar, pior ainda, roubar usando violência é ainda pior, mas furtar não pega nada. E sim, nesses blocos de carnaval, meu amigo, o que tem de gente furtando celular, vocês não têm ideia. Não é à toa. O pessoal faz isso, ganha um bom dinheiro depois com os celulares, porque tem como desbloquear a maior parte deles e coisa e tal. E no final das contas, se for pego, você vai ver, não dá em nada. Não dá praticamente nada na justiça brasileira, né? Outra coisa importante, isso daqui, o que eu falei, vale para a primeira vez que ela for pega, né? Se ela for pega uma segunda vez, aí ela não vai ter mais os direitos à transação penal, esse tipo de coisa, né? Mas se a chance de você ser pego uma vez já é pequena, a chance de você ser pego duas vezes é menor ainda. Então, no final das contas, é uma coisa bem tranquila, né? E ainda mais, num país em que um presidente já falou que está tudo ok, que se o cara quer roubar um celularzinho é para tomar uma cervejinha, que pode, que não tem problema nenhum. O Lula falou isso textualmente, teve o discurso dele, tem ele gravado falando isso. Então, como é que você vai dizer para a pessoa que não pode roubar celular? Pode, pô, o Lula falou que pode. Enfim, essa é a situação, né? Tem um outro caso que chamou a atenção da menina que fez uma barraca do beijo lá em Belo Horizonte, uma menina novinha, bonitinha, coisa tal, cobrando um real para beijo tipo selinho e cinco reais para o beijo de língua. E formou uma fila, meu amigo. O pessoal disse que ela ganhou um bom dinheiro, ela fez mais de quatrocentos reais com dinheiro lá na fila do beijo. É o que eu falo para vocês, não tem nada de errado, meu amigo. Se ela fez de livre e espontânea vontade, é maior de idade, decidiu fazer isso. O pessoal que estava lá também estava de livre e espontânea vontade. Qual o problema? Quem tem algum problema com isso, deixa a menina se divertir lá, né? Enfim, não tem nada de mais. Ela quis fazer, ela fez, ganhou um dinheiro. Aliás, tem gente que vive disso, inclusive, né? Num patamar, digamos, um pouco maior, tem gente que vive disso. Não tem nada de errado. Brincadeira de carnaval. Não vi problema nenhum aqui na barraca do beijo da menina, né? Agora, enquanto esses pequenos negócios feitos por indivíduos estão em alta no Brasil, adivinha o que está em baixa? Justamente a informação centralizada da Rede Globo. O carnaval, esse ano, teve o segundo pior ibope da história. Qual foi o pior ibope? Deve ter esse 2020, né? Que foi o ano da pandemia, né? E eles falam aqui que antes dos anos 2000, os ibopes da Rede Globo eram muito altos, mas depois disso começou a cair de 2000 pra cá por conta das redes sociais e outras mídias popularizadas e coisa e tal. É o que eu falo pra vocês. Esse é o grande problema da... Aqui, não. O resultado só não foi pior que em 2013, quando a emissora marcou 8,9 pontos. Ah, tá certo, porque na verdade em 2020 não teve carnaval, né? 2020 não foi ruim porque não teve carnaval. 2013 que foi o pior ano, né? E 2013 foi ruim por quê? Porque tava todo mundo puto com a Dilma fazendo protesto e coisa e tal. Enfim, cada vez menos essas redes, grandes redes de televisão, conseguem lucrar com a informação. Tá aqui a lista dos anos... Aqui, é 2021 que não houve. Ah, é, 2020 houve. 2021 é que não houve, né? Enfim, 8,9 em 2013, 9,10 aqui. Mas não foi muito menor do que os outros anos, não, né? Continua numa queda consistente. A tendência é essa. Cada vez mais as pessoas se interessando por contato individual, ao invés de grandes produções cinematográficas no carnaval, né? Eu acho que o carnaval é uma festa também que vai acabar... Já tá aqui no Rio, se direcionando muito mais pra bloquinhos de rua do que pra grandes desfiles de escola de samba e coisa e tal. Vamos ver como é que vai ser o futuro nisso daí. A informação descentralizada e distribuída vai acabar agindo nesse negócio também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro